Como eu amo, Senhor, a vossa lei, Vossa Palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, Vossa Palavra. Esta parte que escolhi por minha herança, Observar vossas palavras, ó Senhor, A lei de vossa boca para mim, Vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, Vossa Palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, Conforme o vosso servo prometestes, Venha a mim o vosso amor e viverei, Porque tenho em você lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, Vossa Palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, Mais que o ouro, muito mais que o ouro fino, Por isso sigo bem direito as vossas leis, Detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, Vossa Palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos, Eis porque meu coração os observa, Vossa Palavra ao revelar-se me ilumina, Ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, Vossa Palavra. Amém. Amém.